Olá pessoal, hoje eu vou falar dessa forma, né? Tivem várias dicas na internet feita com essa cola de silicone Eu fiz, né? Fiz essa daqui, foi a primeira vez que eu fiz Pra fazer o molde das corujinhas Porque eu peguei uma encomenda grande Foram cento e tantas Então facilita, o molde facilita, né? Eu, vou ser sincera Já comprei o silicone Que vem com catalisador, vem tudo direitinho, você faz, né? Não achei caro, porque foi 30 reais o pote de um quilo Mas o frete, na minha região, eu moro no sul da Bahia, não compensa Então eu paguei 57 reais Foi fantajoso? Foi Porque uma forma dessa, por exemplo, aqui de coroa que eu fiz, tá vendo? Já custa na internet, é 30, 20 reais, 18 reais Então, pra mim foi vontade Mas eu tentei fazer esse teste aqui Essa aqui, ela é mais prática Porque você faz um molde Tá vendo? Eu fiz o molde da corujinha Você vem, faz e coloca ela aqui Deixa secar umas duas horas E depois ela tá funcionando Pesquisando na internet Eu vi um artesã dizendo que ela já tem há mais de um ano As dela feita com isso daqui Certo? Guarda dentro do saquinho A minha tá guardada dentro do saquinho Dentro do fotinho Não pode ficar no ar Você usa, guarda no saquinho Usa, guarda no saquinho Segundo ela, durou mais de um ano Ela já tem peça de molde que já tem mais de um ano Assim, bem cuidada Vamos ver aqui, essa aqui, se vai durar um ano, né? Essa daqui, ela é melhor Não vou mentir pra vocês Ela é melhor, é melhor de desenformar Ela é mais maleável Em compensação, ela dá um pouco mais trabalho pra fazer Porque você tem que fazer essa peça A sua peça Tem que esperar endurecer E essa peça não pode ficar se bujundinha Um lado tem que tá bem retinho Porque aí você vai colar numa base Certo? Pra fazer o quadrado Ou então colocar até assim mesmo Dentro de um cortador Mas tem que ter essa base embaixo Então ela não pode tá se bujundinha E aí você vai colar Vai jogar em cima E vai esperar secar Eu geralmente fazia as minhas peças dessa de noite E de manhã já tava pronto Então Aí dá mais trabalho um pouco Porque essa parte de cá tem que ser plana Porque senão o silicone entra E aí não fica um bom acabamento Você tem que esperar mais Apesar dela ser muito melhor de trabalhar Do que essa Quebra o galho É boa, quebra o galho O preço, não sei se compensa muito não Porque aqui na minha região Eu comprei esse coisinha aqui Foi R$5,80 E é um pote pequeno De 50 gramas Não dá pra fazer muita coisa Certo? Aí Essa daqui Se você quiser também fazer o teste De você morar numa região Que o frete é mais barato Você pode fazer o teste É simples Né? Pra cada 100 gramas do silicone Você coloca Uma gota de catalisador Vem lá o cálculo direitinho Não é difícil não Então vamos lá Aqui a gente coloca O amido de milho E eu tô dizendo amido de milho Porque eu não tô usando a maisena Tô usando essa aqui Quiminho Amido de milho Porque é mais barato E vou fazer a cola A gente coloca a cola Outra coisa É bom Se você tiver Usar uma Luva Eu não vou usar Porque eu não tenho Eu descobri isso ontem Porque isso aqui Quando cola no seu dedo Faz uma meleca Pra tirar Dá um maior trabalho Tive que tirar com sabão de pó E passar papel E por mais que a gente coloque Você colocou O amido de milho E vai cobrindo Essa cola com amido de milho Pra tentar ter o mínimo De contato com essa cola Primeiro que ela pode desenvolver Uma alergia na sua pele E segundo que pra limpar Eu descobri isso ontem Dá muito trabalho Fica aquela gordura Aquela capa Aí tive que tirar Com sabão e pó E passando papel Pra tirar Certo? Aí você vai mexendo Ela não rende muito não E sempre colocando Tá vendo? Aí vai fazendo assim Coloca mais um pouquinho Eu tô com trauma Eu não quero que ela grude Na minha mão De novo Aí você vai Aqui ó Fazendo Vai ficando Esse Esse coisinha Não dá pra amassar Muito não Não amassa muito não Porque senão Ela escorre E vai grudar na sua mão Acredite em mim É horrível pra lavar Não sai com detergente Só saiu com sabão e pó Isso Aí ó Hoje eu tô mais respeita Fiz um O ponto dela É quando tiver assim Bem malinhado E você tiver Não tá grudando Tá vendo? Hoje eu acho que eu não grudei Isso que eu coloquei Um monte de mais De amiga Aqui Pra eu fazer Essa peça aqui Ficou pequena Tá vendo? Ficou pouco Então eu vou completar aqui Por isso que assim A vantagem Não é muito Não acho A questão do preço Não achei muito Muito mais vantajosa não Se você for colocar Na ponta do lápis Agora vai pela praticidade Aqui ó Tá vendo? Já consegui fazer assim Tá vendo? Ela fica assim A textura Vou fazer esse Floco de neve Então eu fiz aqui Eu vou pegar Esse cortador Eu vi aqui Tá vendo o que cabe? Vou colocar Essa massa aqui dentro Só pra dar uma Ficar direitinho Não esparramar muito Fazer a bolinha aqui Direitinho Vou colocar aqui ó Não tem segredo Não dá pra ver daí não Mas não tem segredo É só você empurrar Com cuidado também Pra não ficar Ela não pode sair No fundo da peça Né? Aqui Não pode sair aqui Olha Tá vendo? Porque aí ele vai sair Todos esses detalhes Né? Do floco de neve Pronto Aí essa daqui Você coloca no saquinho E vai Esperar umas duas horas Eu deixei um pouquinho mais Porque eu fiz ontem de noite Tá vendo? Ajeita direitinho aí Vou colocar aqui no saquinho E vou deixar Esperar Agora deixa eu mostrar pra vocês Aqui O molde, né? Deixa eu utilizar Deixa eu utilizar o molde aqui Pra vocês verem Vou pegar um pedaço de massa aqui E Olha É tranquilo também Não é molinho Tão maleável quanto o outro não Aí Tá vendo? Aí você vem com carinho Tira Tá aí a base da corujinha Então Essa foi A minha dica de hoje E aí E aí Obrigado.